Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Na Ponta do Lápis. Hoje vamos falar sobre como os jovens casais fazem para se organizarem. Iniciar a vida a dois, compartilhar sonhos, planos é algo especial. No entanto, à medida que a vida dos dois se unem, também surgem as preocupações em relação às contas em comum. E para o casal não começar essa jornada afogada em dívidas, eu estou aqui com o professor de Finanças, Eli Boruchovicius, que vai nos explicar como esses casais fazem para se organizarem. Obrigado por nos receber aqui, Eli. Professor, para começar, o planejamento é um forte aliado na organização das finanças para os casais jovens? É essencial fazer um planejamento? É, o planejamento é o começo de tudo, né? E quando a gente fala em casais, a gente aqui está falando num contrato que existe entre duas pessoas que num primeiro momento tinham as suas vidas separadas e agora vão começar a ter uma vida conjunta, vão começar a tomar decisões conjuntas. Então, quando a gente vai falar desse planejamento, o planejamento, ele começa antes da decisão de morar junto ou de casar. A gente tem, obviamente, uma questão legal e aí você tem três opções, ou você faz uma separação de bens, ou você faz uma comunhão parcial ou uma comunhão total de bens. E isso precisa ser conversado antes entre essas duas partes, porque uma das partes importantes da área financeira é o patrimônio. A gente está falando aqui nos investimentos que são feitos. E, normalmente, essas pessoas se juntam já tendo conquistado algum patrimônio, ainda que seja pequena, mas algum patrimônio individual de um e individual do outro. E aí, como é que fica, então, esse patrimônio no momento em que essas pessoas se juntam? Então, hoje é muito comum trabalhar com a comunhão parcial de bens, então tudo aquilo que foi conquistado por cada uma das partes separadamente antes da comunhão é individual. A partir dessa data em que existe essa união, aí sim o patrimônio passa a ser dos dois e aí divide metade para cada um no momento em que você for, eventualmente, se separar, ou até para você entender o que é de cada um. Então, assim, a gente começa a falar do planejamento em relação a patrimônio. A partir daí, a gente precisa começar a pensar como vai ser essa vida a dois. Porque, não necessariamente, as duas partes ganham, obtêm as mesmas receitas ou receitas muito semelhantes. Aliás, é muito comum que haja uma disparidade entre essas duas pessoas que estão se unindo. Isso é super comum. E aí fica a pergunta, imagina uma pessoa ganhando, sei lá, 10 mil reais e o outro ganhando 2 mil reais. Como é que fica, então, essa relação dentro dessa nova casa? Será que faz sentido você pegar o total das despesas, dividir por dois e cada um honra com a sua parte? O que é, na verdade, o casamento-casamento? É uma relação financeira? É uma relação afetiva. A partir daí, a gente precisa determinar como esse casal vai desenvolver isso ao longo dessa jornada. Mas o planejamento é tudo, né? Igual você falou, professor, então, o casal precisa entender a quantia, a quantidade de dinheiro que entra na casa para definir o teto de gastos de todo mês, né? É, aqui a gente começa, então, a falar não mais de patrimônio, mas de orçamento familiar. Então, a gente tem as receitas e tem que tomar cuidado porque, assim, existem aquelas pessoas que são seletistas, então, estão trabalhando, recebem aquele salário normalmente, de forma cíclica, mas também existem aquelas pessoas que são empresárias e não necessariamente o dinheiro entra de uma vez só. Tem gente que tem um salário não muito alto ao longo do ano, mas chega no final do ano, vem aquele bônus enorme. Então, a gente precisa entender como entra o dinheiro nessa nova família. Quanto cada um desses dois componentes vai conseguir ajudar dentro desse orçamento. Então, a gente começa a falar de receita. E receita é receita líquida, portanto, livre de impostos. A partir da receita líquida é que a gente começa, então, a falar no uso do dinheiro nos gastos para casa. E aí, não existe uma fórmula mágica, mesmo porque em períodos de alta inflação é mais difícil, período de inflação mais baixa é um pouco mais tranquilo, mas, assim, eu gosto muito de trabalhar com a questão percentual. E existe uma máxima dentro das finanças que a gente diz, Pague-se primeiro. Portanto, o ideal é que a soma dos dois salários, 10% seja reservado para guardar para a aposentadoria. E se esse casal resolveu começar uma vida junto, a ideia é que eles envelheçam juntos. Então, é preciso fazer uma reserva financeira para que os dois consigam viver bem na velhice. que não dá mais para a gente depender de filhos, né? A gente precisa guardar o nosso dinheiro. Então, a ideia é que 10% daquela receita líquida seja guardada para o futuro, para a aposentadoria. Os outros 90% a gente divide. 60% é para o uso da casa, moradia, alimentação, remédios. Então, essas coisas do dia a dia, né? Água, luz, condomínio, né? O essencial, que é o que a gente chama de sobrevivência, e aí a gente tem mais 30%, 10% já foi guardado, 60% para a sobrevivência, a gente tem mais 30% que eu vou dividir em 10, 10 e 10. 10% reserva de emergência. Precisou fazer uma reforma, precisou trocar alguma coisa dentro da casa, precisou, quer fazer uma viagem. Então, realização de sonhos está dentro desses 10%, que é reserva de emergência e realização de sonhos. 10% educação, porque não pode parar de estudar, vai fazer uma pós, né? Vai, por exemplo, assinar um jornal, internet, essas coisas. Concurso. Concurso, seja lá o que for. Então, assim, para a educação. E os últimos 10% para lazer e diversão. Todo mundo também precisa se divertir. Então, assim, não existe uma regra justa que tem que ser assim para todo mundo. Eu acho que cada família trabalha de um jeito, mas é uma regra geral que funciona bem, né? 60% para o dia a dia, 10% educação, 10% reserva, 10% a gente vai se divertir. E, professor, então, definir metas financeiras, igual o senhor falou, é extremamente importante. É super importante e, nesse caso, esse percentual que eu estou te dizendo, são metas que a gente precisa alcançar para que a gente possa viver de uma forma harmônica do ponto de vista financeiro. Agora, tem gente que não gosta de gastar muito dinheiro com diversão, com essas coisas. Ah, não, eu gosto de passear no parque, isso não tem custo. Ah, eu gosto de, enfim, ficar em casa, assistir a um filme que já está pago ali. São pessoas que não gostam de sair. Não faz sentido você deixar 10% guardado para isso. Então, a gente coloca essas metas e a ideia é você alcançar essas metas. A questão é que fazer isso de forma individual já é difícil. Quando você junta duas pessoas que têm valores diferentes, que têm hábitos diferentes, isso acaba se tornando um desafio. E isso é bacana, é legal porque as pessoas começam a discutir os sonhos do casal de forma conjunta. Então, no momento em que estiver tomando café da manhã, almoçando, jantando, quando estiver junto, em momentos de lazer, isso precisa ser discutido. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco de tabu de falar de dinheiro. Mas não pode, principalmente um casal, um casal que tem as suas intimidades reveladas, não vai falar de dinheiro, não vai falar dos sonhos que têm juntos. Isso precisa ser discutido. Então, as metas são necessárias e é a partir das metas, dos objetivos que as famílias têm, é que elas vão construindo, então, o seu orçamento para realizar os seus sonhos. Então, anotar, registrar, manter um controle financeiro é legal, é viável para o casal. E também, igual o senhor falou, conversar sobre os ganhos e gastos também é importante. É, eu não vou nem dizer importante, eu acho que é fundamental. Agora, um dos principais erros financeiros que são causados, eu acho que pela grande maioria das pessoas, é confiar na cabeça. É achar que tem tudo guardado na cabeça. Não pode, precisa anotar. Então, se eu hoje te perguntar, quanto é que você e a pessoa que mora com você gastam de gasolina no mês? Normalmente, o que vai passar pela tua cabeça é, eu encho o tanque uma vez por semana, para encher o tanque eu gasto mais ou menos, vou chutar números, tá? 100 reais para ficar mais fácil. Seriam 400 reais na semana, se estamos em 2, 800 reais. A pergunta é, será que é isso mesmo? A gente precisa ter isso anotado para saber. Então, não dá para confiar na cabeça, não dá para ficar com achismos no momento de você preparar o teu orçamento, porque isso é o que vai definir se você tem reservas ou não, para realizar os seus sonhos. Então, é fundamental anotar, precisa ter anotado, não dá para confiar na cabeça e, sem dúvida nenhuma, fazendo planejamento com metas pré-estabelecidas. E o professor, definir a divisão das despesas é legal também? Isso é super importante. A gente tinha falado lá no começo que não dá para ser 50% para cada um, porque são receitas diferentes. Um recebe 10 mil, o outro recebe 2 mil, como um exemplo que a gente colocou. Nesse caso, seria uma receita de 20% em relação ao outro. Não dá para dividir as despesas da mesma forma. Então, a recomendação que a gente faz é que as despesas comuns do casal... Então, existe lá a despesa do primeiro, existe lá a despesa do segundo, são despesas individuais e a gente tem as despesas comuns. Essas despesas comuns, nesse caso específico de um ganhar 10 e o outro 2, um paga 20% e o outro paga 80% do total dessas despesas comuns. Aí, tende a funcionar melhor. E o pessoal de casa está se perguntando, o casal juntar todo o dinheiro numa mesma conta conjunta é recomendado ou é mais recomendado manter em contas separadas? Como que é essa dinâmica, professor? Olha, existem pontos positivos e existem pontos negativos em se trabalhar com uma conta conjunta. E como uma relação matrimonial é um contrato de confiança, Então, vamos num primeiro momento tratar a ideia de que um confia muito no outro. Existe uma vantagem de você ter uma conta conjunta que, eventualmente, um adoecendo, faltando, não podendo, eventualmente está viajando num outro país, a outra parte tem condições de mexer na conta. Então, vamos imaginar que, sei lá, eu faço uma viagem para o exterior, minha esposa está aqui, tem os filhos precisando do dinheiro, precisando mexer na conta, a conta é conjunta, tem direito de mexer, está tudo resolvido, está ótimo, então facilita. Fica dependendo da outra pessoa. Não fica dependendo do outro. Então, esse é o ponto positivo. Então, por um lado, é bom ter a conta conjunta. Por outro lado, manter uma conta conjunta pode virar discussão. Por que você tirou o dinheiro? Ah, porque eu precisei. Por que não me avisou antes? Tem que avisar, não tem que avisar. Então, assim, ela pode gerar discussão. Existe uma pesquisa super interessante, que é realizada pelo Departamento de Psicologia Norte-Americana, que diz que o maior motivo de brigas entre casais é financeiro. Então, a gente tem um problema financeiro que causa o estresse, e o estresse traz como consequência uma série de outras doenças, mas o principal motivo de briga é dinheiro. Ah, por que comprou, por que não comprou, precisava, não precisava, porque os desejos individuais são diferentes, embora exista um desejo conjunto. Então, minha recomendação é, cada um tem que ter a sua conta individual, e é bom ter uma conta conjunta para as coisas do dia a dia. Então, eu recomendaria que, assim, as pessoas que estiverem pensando nesse momento, planejando em se juntar, mantenham as suas contas individuais, não há problema nenhum nisso, mas é bom ter uma conta conjunta para pagar as coisas da casa. E, professor, no começo você falou que é importante o casal fazer uma reserva de emergência para caso aconteça algum imprevisto, né? Como que o casal faz essa reserva de emergência? É, dentro desse orçamento, a ideia é que pelo menos 10% da sua receita líquida, e aí eu estou falando do total da casa, seja para essa reserva de emergência. Isso como meta. Não significa que você vá utilizar essa reserva o tempo inteiro, ou o tempo inteiro a gente tem reservas, porque aí você está tratando a exceção como regra, que não é legal. A ideia da reserva de emergência é você ter um dinheiro separado, inclusive para a realização dos sonhos. E aí a gente comentou aqui, eu estou no almoço conversando com a minha esposa, conversando lá com o meu marido, e aí a gente... ...de conversar sobre os planos... ...sobre os planos que a gente tem. Ah, vamos fazer uma viagem para o exterior? Vamos. Quanto custa essa viagem? Ah, vamos ver quanto custa. E aí, vamos fazer uma viagem mais barata, mais cara? Vamos ficar mais tempo, menos tempo? Como é que fica? Fazer toda essa programação. E a partir daí, identificar. Tem dinheiro no nosso fundo de reserva? Tem. Que bom. Não, não tem. Bom, se não tem, como é que nós vamos fazer a viagem? Aí, cada um individualmente pode fazer a sua contribuição individual, colocando um valor maior, para caber, e aí todo mundo se divertir. E, professor, encontrar formas de economizar é essencial também, né? É muito importante encontrar formas de você economizar, isso de forma geral, porque, assim, a gente vive hoje um momento com taxas de juros muito altas. A inflação ainda está muito alta. Então, a gente precisa aprender a organizar o nosso orçamento para fazer caber. Você sabe que, nas finanças, a gente brinca muito que o brasileiro, de forma geral, como é que ele lida com isso, né? Primeiro, ele tem as receitas, aí ele tira todas as despesas, e depois, o que sobrar, ele usa como poupança. E aqui a gente falou que essa regra não funciona. Eu recebi o meu dinheiro, tiro 10%, primeiro eu faço a poupança e depois tenho os meus gastos. Depois, são os 90%. Primeiro eu faço essa reserva. Essa reserva não é a reserva de emergência, é uma reserva de aposentadoria, para outra coisa. Agora, o que acontece? Aquelas famílias que não conseguem se organizar financeiramente, não sobra dinheiro, porque os 90% não são suficientes para honrar todos os compromissos. Então, é momento do casal sentar e discutir o que é que está acontecendo, onde é que a gente está gastando muito dinheiro. Eu posso te dar como exemplo aqui, na minha casa, a gente estava gastando muito dinheiro com energia elétrica, estava ficando muito caro, e agora a gente vai ter um novo aumento, né? Então, estava ficando muito caro. Nós sentamos em família, a gente discutiu, olhamos para o orçamento, a gente viu que realmente estava muito caro. A pergunta foi, como nós podemos fazer para reduzir? E aí surgiu a ideia da gente fazer a instalação de células fotovoltaicas para reduzir. Foi um investimento que nós fizemos para reduzir essa conta. A gente sabe que o tempo de retorno era para dar 6 a 8 anos. Pagou-se em 4. Então, assim, foi uma discussão que nós tivemos juntos, foram aportes que cada uma das pessoas do casal fez, para que a gente pudesse ter essa redução. Então, precisa ser conversado. Vai ao supermercado. A gente não pode sair fazendo todas as vontades de um ou de outro. Tem que sentar e conversar, tem que fazer pesquisa. Tudo isso é importante para reduzir custo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Tirar todas as dúvidas, dar dicas para os casais jovens em relação à despesa, porque é fundamental. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Para mim é uma oportunidade ímpar e eu espero que as pessoas que estão aí nos vendo realmente possam se organizar financeiramente e repensar sobre o momento financeiro no momento da sua união. É fundamental, né, professor? É fundamental, né? É necessário. Precisa. E na próxima semana a gente volta com mais um quadro na ponta do lápis. Lembrando para vocês curtirem as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram TV Câmara Campinas e toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas. Um abraço e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho